Mas, filha de ilusão, coitado o coração, com toda a força, pra essa força de padeceri, que o destino não quis viver, como o nariz, de uma flor de mim, e foi assim que eu vi, nossa, boa, que venha, com beira, morro na beleza fria de Maria. O melhor que viram Maria, nem Margarida nasceu. O melhor que viram Maria, nem Margarida nasceu. Com meu charno de família Que depois morreu Com o pedido Com a linha Vou ter uma dor Um enchanto Não pôr Não pôr É claro Eu tô falando o negócio Obrigado.